Olá, eu sou a Gabi Paína do Namu. Você sabia que existem diferentes tipos de yoga? No vídeo de hoje eu vou te contar quais são as principais linhas dessa prática milenar para te ajudar a decidir qual combina mais com você e incorporar o yoga no seu dia a dia. O Hatha Yoga, também conhecido como Yoga Clássico, é uma das práticas mais populares no Ocidente. Ela foca bastante no condicionamento físico, no fortalecimento do corpo e no aumento da flexibilidade. Essa modalidade é super indicada para quem quer começar a se aventurar no yoga. O Ashtanga Yoga é uma ramificação do Hatha Yoga e costuma atrair aqueles que buscam atividades físicas mais estimulantes e intensas. Além do ganho de força e flexibilidade, esse tipo de yoga é associado ao equilíbrio, à consciência corporal e ao alinhamento postural. O Vinyasa Yoga é um dos estilos mais graciosos. Suas posturas são feitas de forma fluida, em sequências de movimentos que parecem uma coreografia. As posturas são sincronizadas com a respiração. Por isso, garantem mais consciência corporal, redução do estresse, alinhamento adequado e maior equilíbrio entre corpo e mente. No Kundalini, a respiração é um elemento fundamental, porque é através dela e das posturas que é possível equilibrar os chakras. Com a união desses elementos, conseguimos aumentar a consciência, o bem-estar e a plenitude. O Hatha Yoga é um estilo de yoga voltado para o lado espiritual e tem como objetivo principal o olhar interior para o desenvolvimento pessoal. As aulas de Hatha Yoga não têm foco em posturas intensas. Elas são voltadas para o emocional, principalmente para quem já costuma fazer meditação. O foco do Hatha Yoga está na execução das posturas e do alinhamento dos movimentos. Isso faz com que o ritmo das aulas seja mais lento e mais pessoal. Outra característica desse estilo é que ele desperta sensações e emoções. Isso ajuda a purificar o corpo e a aumentar a consciência individual. Essa é uma prática muito indicada para quem tem alguma limitação de movimento e também para quem deseja corrigir a postura. Gostou de conhecer um pouco mais sobre os estilos de yoga? No Namu tem mais conteúdo sobre o assunto que vale a pena ler. Ficou com alguma dúvida? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos adorar prolongar um pouquinho mais esse tema. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.